Bom dia, você que acompanha as publicações aqui do Clique RDC. Nós estamos no estúdio da Rádio Supercondá. Finalizamos uma entrevista com a OAB Subsessão de Chapecó. Aqui ao meu lado está o Tito, o Ortenilo Azolini. E para ele eu pergunto, esse foi o saldo talvez da conversa no estúdio. Esse julgamento e essa absolvição do Michel Temer, foi um processo justo? Por que as pessoas estão tão indignadas, Tito? Politicamente foi um julgamento correto, mas legalmente deixou a desejar. Então, por isso que há essa dictomia. Nós achamos que é injusto, mas para os políticos está correto. Mas deixou a desejar. Infelizmente deixou a desejar, a gente vai ter que ir compreendendo isso ao longo do tempo. Da mesma forma, quero perguntar para o Arthur Losecã, ele é conselheiro da OAB. Acabou uma etapa que foi o julgamento junto ao TSE, mas existe a possibilidade da denúncia virar um processo. E para isso entram em cena os nossos deputados. De novo, a mesma pergunta. Vai ser um processo afeto à justiça, ao que diz a lei? Ou os nossos deputados vão fazer interpretações políticas de se o Temer deve ou não ser processado? Bom, ele vai ser um processo justo, porque ele vai obedecer a legislação no sentido de quantos votos são necessários dos deputados para dizer se ele pode ou não pode ser processado, o Temer. Agora, a gente sabe que estamos lidando com deputados em que é permitido e é dado a eles o direito de interpretar. Então, automaticamente, pode ser injusto na visão da população de um modo geral. Quer dizer, o deputado não precisa justificar o voto? Nada, sem justificativa nenhuma. Ele vai lá, vota sim ou não, como já foi visto no impedimento da Presidente Dilma também. Então, gente, somos nós aqui, a partir de Chapecó, tentando entender os movimentos da política nacional para o Clique RDC. Obrigado. Obrigado.